Ser um marido com dignidade Ser um marido com respeito Ser um homem querido, amável Para morrer o que tudo mude a desejar Ser um marido com dignidade Ser um marido com respeito Ser um homem querido, amável Para morrer o que tudo mude a desejar Emone, emone Jujo Maria Sinto que chico emone Mude, em uma da fusada Sim Mude, que não me atraca 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 Não vi as valor Música Sitemônimos, é nóis que tá, minhas manas Música 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 Música